Bom, hoje eu vim contar essa história porque na minha família sempre foi um tabu muito grande falar sobre educação sexual. Porque as pessoas acreditavam que falar sobre educação sexual era ensinar o ato sexual pra gente, quando na verdade isso aí era uma forma de ter me protegido, né? Porque, por exemplo, eu tinha 9 anos de idade e eu fui passear na casa da minha avó. A minha avó, ela tinha saído do mercado, pra ser sincera eu não lembro, eu tinha 9 anos e tava brincando com alguma coisa. O que eu lembro mesmo era do marido dela. Ele veio aonde eu tava e ele começou a apertar a parte do corpo que nem eu tinha, tipo o peito, né? Quem que é com 9 anos de idade que tem peito? É muito raro uma menina de 9 anos ter peito. E ele me apalpava, ele mexeu comigo, ele pegou nas minhas partes e eu me senti com muito medo de toda aquela situação, eu não sabia como expressar, mas eu sabia que eu podia falar. E o meu pai e minha irmã, eles brigavam muito. Meu pai, ele sempre foi usuário. Ele nunca foi um cara de dar atenção, carinho, essas coisas, né? E eu sempre tive minhas irmãs mais velhas. Aí teve um dia que meu pai e minha mãe estavam brigando, assim que eu cheguei da casa da minha avó. E eu chamei minha irmã no quarto, perguntei se eu podia falar com ela. Ela disse que sim. E eu falei, olha, quando eu tava na casa da avó, o vô pegou aqui, pegou aqui, fez assim, eu fiquei com medo e eu tô te contando. A minha irmã pegou e chamou a minha mãe e contou pra minha mãe. E a minha mãe ficou, né, brava com a situação, mas não fez nada. E o meu pai fingiu que não ouviu a história, porque eu fiz questão de contar pra ele também. Mal sabia o que eu estava prestes a descobrir a partir de então. Bom, a minha irmã sempre teve um relacionamento difícil com meu pai, no qual eu não sabia por quê. E aí, quando esse assunto veio à tona e as pessoas começaram a falar sobre abuso dentro de casa, eu comecei a ficar mais esperta sobre o tema. Fiquei uns sete meses sem voltar na casa da avó. Até que um dia minha mãe teve que sair, meu pai não tava em condições, né, porque não tava em condições. E aí a minha mãe me deixou novamente na casa da minha avó. E de novo, aquele cara veio mexer nas minhas partes. Se alguém tivesse falado pra ele, amedrontado ele, explicado, falado o que eu tinha falado, que sabiam da verdade, que se fizesse alguma coisa ia dar ruim pra ele, tinham me protegido. Mas não, ninguém fez nada, todo mundo ficou calado. Porque, não sei, medo não sei de quem também. Enfim, ele voltou a mexer nas minhas partes, o que foi horrível. Nossa, eu fiquei muito mal com a situação, porque eu pensei que eu tava protegida em ter contado, né. Voltei pra casa e não falei nada pra ninguém. Eu lembro que passou pouco tempo e eu vi no Facebook que a galera tava postando luto porque ele tinha morrido. E eu lembro que eu, mesmo criança, falei, graças a Deus, melhor ele morto do que ele mexendo comigo. Então, assim, eu era uma criança pra estar desejando a morte de alguém, mas como eu tava sentindo medo, foi a reação que eu tive na hora. Até que eu fui dormir na casa do meu tio, que tem duas filhas, da mesma idade que eu, que a gente sempre brincou juntas. E quando eu cheguei lá, eu tava dormindo no quarto junto com elas. Quando eu acordei, ele tava debaixo da minha coberta, debaixo de mim, olhando pra mim. Quando ele viu que eu tava acordada, ele saiu. Eu sei que ele tava mexendo nas minhas partes e que aquilo que ele tava fazendo era errado. E eu não fiquei segura, né. Então, a partir dali, eu não quis dormir mais. E eu fiquei acordada e eu lembro que eu tava olhando pro rumo da televisão, de relance na porta, e ele passava e ficava olhando pra ver se eu tinha voltado a dormir. E é óbvio que eu não voltava a dormir, né. Eu tava morrendo de medo dele fazer alguma coisa comigo. E eu fiquei muito magoada, porque já era o segundo homem que tava mexendo comigo, com o meu corpo, da minha família, e ninguém falava nada. E eu não sabia pra quem contar, porque eu já tinha contado pra minha irmã, pra minha mãe, pro meu pai. Ninguém tinha feito nada. Então, eu revoltada com toda essa situação, fui conversar com a minha irmã. Foi falar pra ela que eu tava muito chateada, que a gente não podia ficar calada, que a gente tinha que fazer alguma coisa. E pasmem no que eu vou contar pra vocês. A minha irmã me contou que o meu pai abusa dela dos nove anos de idade dela até os dezoito. Até pouco tempo atrás, porque minha irmã tinha vinte quando ela me contou. Ou seja, até dois anos atrás, meu pai abusava dela. E quando a minha irmã ficou mais velha, ele passou a abusar da minha irmã do meio também. Aí, quando ela me contou isso, desencadeou várias lembranças que eu tinha sobre o meu pai, mas que os meus olhos e os meus ouvidos não deixavam eu ver e ouvir. Muitas vezes, eu já tinha acordado com o meu pai pegando na minha bunda. O olhar que o meu pai me olhava, então, não era um olhar de, tipo, me olhando e me encarando porque eu era uma princesinha. E sim, porque ele já tava me olhando com um olhar de malícia. E eu ia ser a próxima vítima, sabe? Então, a gente fez o escambal. Foi uma bagunça. Meu pai foi embora. Minha mãe ficou com a gente. Minha mãe disse que não tinha como fazer nada. E isso me deixava muito magoada, porque o tempo já tinha passado e também era o meu pai. A gente não queria ver meu pai preso. Mas isso fazia com que a gente fosse adultas, doentes psicologicamente, por não ter tido uma proteção ou algo que poderia resguardar a nossa segurança, a nossa saúde mental, o nosso corpo, o nosso físico. Enfim, hoje eu tenho 11 anos de idade e fico muito magoada quando eu sei que vários homens já mexeram comigo, homens diferentes, principalmente que deveriam me proteger. Meu pai hoje, ele continua sendo usuário, mas ele tenta me comprar. Ele acha que porque eu tenho 11 anos de idade, eu esqueci algumas lembranças do passado, da infância. Então, ele tenta me dar celular, me dar presente, pra tentar ganhar o meu amor. Mas o que eu queria mesmo dele, ele nunca vai conseguir me dar, que é compreensão, que é segurança, que é uma paz que uma filha merece ter de um pai, de um colo paterno. E sempre tive muita turbulência, sinto que ainda preciso me tratar, fazer alguma terapia, alguma sessão psicológica pra conseguir desbloquear esse mal, essa maldição de família, as minhas irmãs também. E o que eu posso fazer hoje é usar a minha história pra incentivar os pais a conversarem com seus filhos, a proteger, a falar, não ter medo. E é entender que a educação sexual é você ensinar o seu filho sobre o seu corpo, sobre o seu cuidado, que ninguém pode te tocar, que é crime, que é contra a lei, que é assédio, pra não ter vítimas por aí. Porque a gente acha que a gente tem que falar de educação sexual com crianças de 12 anos, mas com 12 anos tem criança que tá na fase de parar de ser abusado por exatamente entender que isso é errado. Então, a maioria dos abusos vem na infância, porque é a inocência da criança que é explorada. E eu venho hoje deixar essa história como forma de incentivo pros pais estarem sempre conversando com seus filhos e não deixar com que elas se tornem vítimas dos seus próprios pais, tios, sobrinhos, primos ou pessoas que você menos espera. Bom, eu acho que a história já fala tudo. Diz que sem, se você precisa fazer uma denúncia anônima, se você precisa de ajuda e não sabe com quem contar, se você já contou pra alguém e você não teve essa ajuda, se as pessoas sabem do que tá acontecendo e ninguém está te protegendo, tem alguém sim que pode te proteger, é direito seu de você não ser atacada, né? Ninguém pode tocar no seu corpo e se a sua família não te ajuda, pode ter certeza que pessoas de fora vão te proteger. Então, se você já passou por isso, mande no direct do Instagram, no Messenger do Facebook, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.